Com milhões de pessoas nas ruas protestando contra o governo na Bielorrússia, analistas internacionais já mencionam a possibilidade da aplicação da lei Magnitsky contra autoridades daquele país. E vocês vão saber como essas sanções podem afetar o Brasil também, agora no Canal Arte da Guerra. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. A Belarus, ou Bielorrússia, é um país da Europa Oriental que praticamente funciona como um tampão entre a Rússia de Vladimir Putin e a OTAN. O país é governado desde 1994 por Alexander Lukashenko, um autocrata remanescente dos tempos da antiga União Soviética. Ele já teria vencido seis eleições, mas na última foi acusado de fraude e a sua popularidade vem caindo de forma bastante rápida. Os protestos se espalharam por todo o país e acredita-se que já houve manifestações com 200 mil pessoas na capital, Minsk. Milhares de detenções já teriam sido efetuadas e há relatos de mortos entre os manifestantes. Censura e outras violações de direitos humanos são coisas comuns na Bielorrússia. Olá, combatentes do Canal Arte da Guerra. O Lukashenko sempre se equilibrou entre a União Europeia e a Rússia de Vladimir Putin, mas parece que a paciência do Ocidente com ele está acabando. Bom, pessoal, eu já fiz vídeo explicando a situação da Bela Aros ou Bielorrússia. O Lukashenko está no poder há 26 anos e lógico que toda e qualquer traço de democracia acabou se esfarelando no país. Mas o que está acontecendo? Nos últimos dias, duas pessoas morreram nos protestos e milhares foram presas. As grandes analistas internacionais estão começando a aventar o seguinte, que os Estados Unidos podem, os Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e mais alguns países que aplicam leis similares, podem imputar sanções contra autoridades da Bielorrússia envolvidas na violação de direitos humanos. No caso americano, que é o mais concreto, que eu fiz uma live com o Café com Lei, eu vou deixar aqui na descrição, eu expliquei bastante como funciona a Magnitsky. A lei Magnitsky foi criada em 2012 para homenagear o advogado tributarista russo Sergei Magnitsky. Ele teria morrido após o espancamento numa prisão em que se encontrava após ser detido por algumas investigações que ele andava fazendo sobre um caso de corrupção na Rússia. A lei foi criada em 2012 para punir autoridades da Rússia, mas em 2016 foi feita uma emenda e seu alcance passou a ser global. Então ela se estende a qualquer país do mundo. Os americanos se reservam o direito de impor sanções a autoridades civis ou militares de qualquer país do planeta e são sanções bastante pesadas. A lei visa coibir casos de corrupção e violações de quaisquer tipo atinentes a direitos humanos. Essa lei, ela praticamente isola a pessoa no seu próprio país. O que acontece? Você não pode mais entrar nos Estados Unidos, negociar com cidadãos ou empresas americanas. Se você tiver fundos em bancos americanos, você vai perder o seu dinheiro. Se o banco onde você tem seu dinheiro guardado for comprado por um banco americano, você dá adeus para o seu dinheiro também. E o fato da pessoa não conseguir negociar com empresas americanas, quer dizer que ele não consegue comprar uma passagem aérea, não consegue baixar uma música aí na Apple Store, não consegue comprar nada da Amazon e por aí vai. Ou seja, a vida da pessoa vai ficar realmente muito difícil. Nos últimos anos, 52 pessoas de 16 países já foram afetados pela lei Magnitsky. Vocês têm que dar uma olhada. O que está acontecendo é que essa lei provavelmente vai acabar atingindo autoridades brasileiras. Por quê? Por dois fatores. Primeiro, porque o Brasil tem um histórico de corrupção enorme. Teve um caso de um cidadão da República Dominicana, o Angel Rondon, esse que aparece aqui na foto, eu vou deixar o vídeo dele na descrição. Ele era representante da Odebrecht na República Dominicana. Foi atingido pela Magnitsky. Ele dá uma entrevista, onde eu vou deixar o vídeo, porque ele cita presidentes brasileiros que estão envolvidos aí nesse negócio, nesse triângulo Odebrecht, República Dominicana e negócios complicados. Vocês assistam o vídeo e tirem as conclusões de vocês. E esse daí é o Roberto Rivas Reyes, presidente do Conselho Eleitoral da Nicarágua, equivalente ao nosso Tribunal Superior Eleitoral. Parece que ele andou envolvido em umas fraudezinhas eleitorais lá no país dele. E a Magnitsky o pescou. Mas ele se encontra em boa companhia. Aqui vemos o senador Félix Bautista, da República Dominicana, está envolvido em alguns escândalos de corrupção, também alcançado pela lei Magnitsky. O que eu quero dizer com isso? O Brasil tem um histórico de corrupção, e agora começa a ter um histórico de violação de direitos humanos. Essa lei que o Senado aprovou e está para vir para a Câmara agora, ela claramente viola direitos humanos. Eu não duvido que nós tenhamos os presidentes das duas casas no futuro arrolados na Magnitsky. Vai ficar difícil porque o pessoal não vai poder levar filho para passar férias na Disney ou se tratar nos Estados Unidos, o que quer que seja. Então é bom nós refletirmos sobre o que está acontecendo na Belarus, porque as eventuais pressões internacionais em cima das autoridades que violam direitos humanos ou estão envolvidos em casos de corrupção, vão acabar chegando no Brasil e afetando conhecidas autoridades políticas e judiciárias do nosso país. Bom pessoal, nossa dica de leitura de hoje é Alerta Vermelho. Esse livro é do Bill Broder, que era sócio do Sergei Magnitsky na Rússia. Ele conseguiu escapar da Rússia, ele é considerado um dos maiores inimigos do Putin e nos Estados Unidos ele lutou muito para fazer a lei que homenageia o seu ex-sócio, o advogado tributarista russo Sergei Magnitsky. O livro é importante porque além de mostrar como essa lei foi gerada, ele desvenda os bastidores da corrupção na Rússia também. Também vou deixar um outro livro aqui, só que esse é em inglês, que fala de como funciona a lei Magnitsky nos Estados Unidos. Todos esses livros tem na Amazon e sempre que vocês compram livros e outros itens na lista de desejos, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Vocês podem entrar pelo link na descrição ou através deste QR Code que aparece na tela. Pessoal, a turma já apelidou esse aqui de gandola do Fidel Castro, é da Botas ao Vento, barra Arrest, está aqui o site na descrição. E tem um cupom na descrição do vídeo, quem usar tem 15% de desconto na compra dos produtos da Arrest ou da Botas ao Vento. Então eu quero falar de um boot que eu peguei com eles lá, que é muito legal, essa semana eu vou ver se eu mostro para vocês. Então vamos dar uma olhada na live que eu fiz com o pessoal do Café com Lei nesse sábado, onde eu falei da Lei Magnitsky, que foi muito bacana, eles são pessoas muito legais que tratam de assuntos relacionados à área jurídica. E não esquecer também de dar uma olhada no Velho General e na Tecnologia e Defesa, que são os sites parceiros do Canal Arte da Guerra. Uma excelente semana para vocês, nós voltamos na segunda, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais! Tchau! 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 Tchau!